Capítulo 8 Naqueles dias, havendo muito grande multidão e não tendo de comer, Jesus chamou a si e os seus discípulos e disse-lhes, Tenham compaixão da multidão, porque já há três dias que estão comigo e não têm que comer. E, se os deixar ir em jejum para suas casas, desfalecerão no caminho, porque alguns deles vieram de longe. E os seus discípulos responderam-lhe, Donde poderá alguém satisfazê-los de pão aqui no deserto? E perguntou-lhes, Quantos pães tendes? E disseram-lhe, Sete. E ordenou à multidão que se assentasse no chão, e tomando os sete pães e tendo dado graças, partiu-os e deu-os aos seus discípulos para que os pusessem diante deles, e puseram-nos diante da multidão. Tinham também uns poucos de peixinhos, e tendo dado graças, ordenou que também os pusessem diante. E comeram, e saciaram-se, e dos pedaços que subjaram, levantaram sete alcofas. E os que comeram eram quase quatro mil, e despediu-os. E, entrando logo no barco com os seus discípulos, foi para as partes de Dalmanuta. E saíram os fariseus, e começaram a disputar com ele, pedindo-lhe, para o tentarem, um sinal do céu. E, suspirando profundamente em seu espírito, disse, Por que pere a esta geração um sinal? Em verdade vos digo, que a esta geração não se dará sinal algum. E, deixando-os, tornou a entrar no barco, e foi para a outra banda. E eles se esqueceram de levar pão, e no barco não tinham consigo senão um pão. E ordenou-lhes, dizendo, Olhai, guardai-vos do fermento dos fariseus, e do fermento de Herodes. E arrazoavam entre si, dizendo, É porque não temos pão. E Jesus, conhecendo isto, disse-lhes, Para que arrazoais que não tendes pão? Não considerastes ainda? Tendes ainda o vosso coração endurecido? Tendo olhos não vedes, e tendo os ouvidos não ouvias? E não vos lembrais, Quando partia os cinco pães entre os cinco mil, Quantos cestes cheios de pedaços levantastes? Disseram-lhe, doze? E quando partia os sete entre os quatro mil, Quantas alcofas cheias de pedaços levantastes? E disseram-lhe, sete? E eles disse, Como não entendês ainda? E chegou a Bethsaida, E trouxeram-lhe um cego, E rogaram-lhe que lhe tocasse. E, tomando o cego pela mão, Levou-o para fora da aldeia, E, cuspindo-lhe nos olhos, E impondo-lhe as mãos, Perguntou-lhe se via alguma coisa. E, levantando-lhe os olhos, disse, Vejo os homens, Pois os vejo como árvores que andam. Depois tornou-lhe a pôr-lhe as mãos nos olhos, E ele, olhando firmemente, Ficou restabelecido, E já via-o longe, E distintamente a todos. E mandou-o para a sua casa, Dizendo, Não entres na aldeia. E saiu Jesus e os seus discípulos Para as aldeias de Cesareia de Filipe, E no caminho perguntou aos seus discípulos, Dizendo, Quem dizem os homens que eu sou? E eles responderam, João Batista, E outros, Elias, Mas outros, Um dos profetas. E ele lhes disse, Mas vós, Quem dizeis que eu sou? E, respondendo, Pedro lhe disse, Tu és o Cristo. E admoestou-os, Para que a ninguém dissessem aquilo dele. E começou a ensinar-lhes Que importava que o filho do homem Padecesse muito, E fosse rejeitado pelos anciãos, E príncipes dos sacerdotes, E pelos escrivas, E que fosse morto. Mas que depois de três dias, Ressuscitaria. E dizia abertamente estas palavras, E Pedro o tomou à parte, E começou a repreendê-lo. Mas ele, virando-se, E olhando para os seus discípulos, Repreendeu a Pedro, Dizendo, Retira-te diante de mim, Satanás, Porque não compreendes as coisas que são de Deus, Mas as que são dos homens. E, chamando a si a multidão, Com os seus discípulos, Disse-lhes, Se alguém quiser vir após mim, Negue-se a si mesmo, E tome a sua cruz, E siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, Perdê-la-á, Mas qualquer que perder a sua vida, Por amor de mim, E do Evangelho, Esse a salvará. Pois que aproveitaria o homem, Ganhar todo o mundo, E perder a sua alma? Ou que daria o homem, Pelo resgate da sua alma? Porquanto, Qualquer que, Entre esta geração adulta e pecadora, Se envergonhar de mim e das minhas palavras, Também o filho do homem se envergonhará dele, Quando vier na glória de seu Pai, Com os santos anjos.